A motociclista Carla Caroline Pereira Carvalho Neves, de 31 anos, morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um acidente entre três veículos na Avenida Alice Freire, no bairro CPA2, em Cuiabá, nesta quinta-feira. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o motorista de um dos veículos dirige em alta velocidade e bate em outro veículo e depois na moto que a vítima pilotava. No carro atingido estava um motorista que ficou preso nas ferragens do veículo e foi socorrido com ferimentos graves. Uma mulher e duas crianças que tiveram ferimentos leves. A motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista do veículo em alta velocidade se recusou a fazer o teste do batométro e a polícia civil investiga o caso. A unidade de acolhimento Manuel Miraglia, conhecida como Casa Varaó, enfrenta um surto de tuberculose entre os imigrantes venezuelanos abrigados. Dos 118 moradores, 46 estão contaminados com a doença e quatro servidores também testaram positivo. O surto começou quando uma venezuelana com tuberculose foi abrigada sem passar por testes. Quando outros abrigados começaram a apresentar sintomas, a Secretaria de Assistência Social organizou uma força-tarefa para fazer os exames em outubro. Por nota, a Secretaria de Assistência Social negou o surto de tuberculose, mas admitiu que um venezuelano foi acolhido com a doença e, no entanto, os servidores não tinham essa informação ao recebê-lo. Mas, até o momento, segundo a Secretaria, não há casos de outras pessoas apresentando sintomas. Uma turista mato-grossense de 46 anos que passava férias em Fernando de Noronha foi mordida por um tubarão lixa nesta terça-feira. Ela não ficou gravemente ferida. A vítima relatou que estava nadando na praia do porto, próximo a uma embarcação, onde estavam diversos animais da espécie, quando, sem querer, encostou em um dos tubarões e foi mordida na parte superior da perna. A mulher foi levada para o hospital, onde recebeu o atendimento médico necessário e, posteriormente, teve alta. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha, de Pernambuco, informou que a turista está tranquila e que foi bem assistida pelos profissionais que a atenderam, assim como pelas pessoas que estavam próximas a ela no momento da mordida. O prazo para matrícula na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso termina nesta sexta-feira. O processo deve ser feito pelo Sistema Matrícula Web no site da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, até às 6 horas da noite. O prazo é válido tanto para novos alunos da Rede Estadual quanto para matrículas de estudantes público-alvo da Educação Especial, a PAED. Alunos das escolas estaduais que desejam ser transferidos de unidade também devem fazer a solicitação pelo Matrícula Web até esta sexta-feira. A entrega dos documentos e a confirmação de matrícula para todos os estudantes deverão ser feitas de 6 a 10 de janeiro de 2025, diretamente nas escolas selecionadas. O governo federal adiou a divulgação da lista final de aprovados no concurso nacional unificado, o Enem dos Concursos, que estava prevista para esta quinta-feira. Isso devido a uma decisão judicial que exige a reintegração ao concurso de candidatos que haviam sido eliminados por não terem completado todo o processo de identificação do cartão de respostas da prova. A Justiça Federal entendeu que, conforme as instruções do exame, deveriam ser desclassificados apenas os participantes que não tivessem preenchido os dois campos de identificação, a bolinha com o número do gabarito e a frase na capa do caderno. Assim, deu um prazo de 10 dias para que o governo e a Fundação Seis Gran Rio republicuem os resultados do concurso, incluindo os nomes desses participantes. Acontece neste sábado, dia D da campanha Novembro Azul, em 12 unidades básicas de saúde de Cuiabá, das 8 da manhã às 4 da tarde. A iniciativa visa promover o combate, conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Serão ofertados serviços e atividades, como consultas médicas e odontológicas, testes rápidos de sífilis, hepatites B e C e H e V, além da medição da pressão arterial e das orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTEs. Homens, mulheres trans e travestis são o público-alvo do Novembro Azul e a campanha tem como foco a saúde sexual e reprodutiva masculina. O Centro Cultural Casa Cuiabana recebe, neste sábado, das 8 da manhã e 6 da noite, o workshop Vozes Negras de Mato Grosso por uma comunicação mais diversa, que busca sensibilizar e capacitar sobre a importância da equidade racial e da representatividade na produção de conteúdos midiáticos. Direcionada a jornalistas, profissionais e estudantes de comunicação de todo o Estado, o evento é gratuito. As atividades visam ampliar a visibilidade das vozes negras e indígenas e conscientizar sobre a prática de comunicação antirracista, bem como refletir sobre a ocupação do mercado de trabalho por profissionais negros e indígenas na área. As inscrições podem ser feitas no link que está no site cecel.mt.gov.br O casamento comunitário será realizado ainda neste ano, no dia 8 de dezembro, no ginásio AECIM Tocantins, em Cuiabá, segundo o governo do Estado. Inicialmente, a cerimônia seria realizada no dia 10 de novembro, mas foi adiada para janeiro do ano que vem e agora remarcada para dezembro. O objetivo é proporcionar de forma gratuita a regularização civil matrimonial de casais com renda total de até 3 salários mínimos e que estejam cadastrados no Cade Único. A iniciativa atende todas as religiões e pessoas com deficiência ainda conforme o governo. Esta é a terceira edição que contempla casais de 13 municípios do Estado. Para celebrar seus 60 anos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado vai promover uma programação especial. A comemoração contará com uma série de eventos que começarão no próximo domingo, com a 36ª edição da corrida Sesc Homens do Fogo, que seguem até o dia 3 de dezembro em Cuiabá. No dia 28 de novembro haverá a exibição do documentário Vidas, 60 anos do Corpo de Bombeiros, que retrata a trajetória da instituição em cinemas do Shopping Estação Cuiabá e em cinemas de vários municípios do Estado. No dia 3 de dezembro, às 7h30 da noite, acontece o concerto musical da Banda Musical da Corporação no Teatro Zumira Canavarros, em Cuiabá. O ingresso será a doação de alimentos não perecíveis destinados a instituições de caridade e comunidades. O espetáculo A Magia do Natal será encenado em uma carreta-palco no dia 4 de dezembro, às 8h da noite, no Parque das Águas, em Cuiabá. A magia do Natal, criada pela companhia independente Cia Palco Sobrilona, conta a história do duende Théo que se empenha em salvar o Natal ao resgatar os valores que o tornam especial. A trama começa quando Tina, uma menina curiosa, descobre que os presentes sumiram e que a celebração está ameaçada pela perda do verdadeiro sentido do Natal. Junto com Théo, ela embarca em uma jornada em busca da essência natalina. Como a proposta circense, o espetáculo apresenta acrobacias, malabarismo, equilibrismo e performances em monocíclo.